Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse porta lápis super fofo e apaixonado no tema kawaii. Se vocês querem aprender, vem comigo. Pra começar você vai pegar uma caixa de lente, na verdade são duas caixas, e vai cortar essa partezinha de cima, vai cortar dois centímetros. Vai pegar um EVA com 31 por 15 centímetros e vai colar em volta da caixa, dessa forma aí, começando pelo lado. E aí Se inscreva no canal Depois de colar ela toda Você corta o que tiver sobrado em volta E vamos fazer o fundo O fundo você pega um EVA Da mesma cor, é claro E cola na parte de baixo Da forma que eu tô fazendo no vídeo E depois corta o restante que sobrar Depois de cortar eles vão ficar assim Aí eu fiz essa parte de cima do celular Que ele tem gente 10, 10 e meio Por 15 centímetros Aí você cola na parte de cima E esse meio aí Você tem que cortar também Esse meio você vai cortar com 8 por 11, tá bom gente? Aí você corta porque vai ser uma outra parte Agora com esse EVA branco Que também tem 8 por 11 Você vai colar na parte de dentro Aí você cola Bem lintezinho, tá gente? Pra ficar super fofo Bem direitinho Pode colar com cola quente Ou cola instantânea Agora você cola esses detalhezinhos Todos esses detalhes, gente Vão estar na descrição do vídeo Lá no meu blog É só vocês irem lá Que vai ter o molde, tá bom gente? De tudo Aí você cola esses detalhezinhos do celular E agora vamos colar o rostinho O rostinho eu fiz dois O amarelo e o azul O azul é o masculino E o amarelo eu escolhi o feminino Porque ele é um porta lápis Apaixonado E é super fofinho Aí o da menina eu coloquei esse coraçãozinho Pra ficar fofinho E o do menino eu fiz diferente Ele é muito fácil de fazer, gente E gasta pouco, né? Porque você vai gastar EVA E uma caixa de leite que todo mundo usa E joga no lixo Gente, nada eu jogo fora aqui na minha casa Tudo eu reutilizo E aí, se vocês estiverem gostando do vídeo Já deixe seu like Não esqueçam de deixar o like no vídeo Porque assim eu vou entender Que vocês estão gostando dos meus vídeos E comente também, tá bom? Aí você cola uma caixa na outra agora Vai ficar dessa forma aí, gente Bem durinho Bem certinho também Agora eu vou fazer o detalhe dos olhos Como ele é apaixonado Um porta lápis apaixonado Eu resolvi fazer coraçõezinhos nos olhinhos Eu utilizei aqui tinta Mas vocês podem utilizar o EVA também Cortar um coraçãozinho Quininho, branco Pra poder fazer os olhinhos Eu fiz outros dois detalhezinhos nos olhinhos também Vai ficar bem fofinho E eles vão ficar assim, gente Olha que porta lápis, gente Super lindo E super colorido Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Comenta aqui embaixo Que vocês estão gostando Desses tipos de vídeos Que eu estou fazendo aqui Compartilhe meus vídeos Nas suas redes sociais Fiquem com Deus Beijoca Tchau, tchau 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 Tchau